Tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Tanto sonho perecer Tanto sonho perecer Tanto sonho perecer Tanto sonho perecer